Bem, primeiro que tudo agradecer o convite, ontem tivemos aqui um bocadinho de conversa na minha anterior área de trabalho, no vidro, mas eu atualmente estou é com o PVC, estou com a Galan, algumas das pessoas que estão aqui presentes são nossos clientes, portanto sabem isto perfeitamente, traz para a frente, mas eu vou tentar ser breve porque estamos com o tempo contado, está bem? No entanto, depois no fim, e nós vamos estar no workshop também, no fim se houver alguma questão e se eu souber responder, com certeza tenho todo o prazer de ajudar, está bem? Portanto, nós na empresa temos um lema, gostamos de fazer coisas diferentes, e coisas diferentes começa tudo por um bom perfil, ok? E um bom perfil alemão, isto para vocês terem uma ideia de onde é que nós estamos situados, esta é a nossa fábrica principal, a Intana, ok? Portanto fica a sul, cerca de 3 horas de Munique, para sul, esta é a nossa fábrica, parte administrativa, que foi a primeira fábrica que tivemos, em que desde 1968 começámos a trabalhar PVC e extrusir para PVC, está bem? Portanto, já temos alguns anos de experiência sobre isto, eu não vos vou amassar muito mais, dizer só que pertencemos ao grupo VECA, a VECA comprou-nos há 4 anos atrás, o ano passado faturámos acima de 1.2 milhões de euros, está bem? É só um numerosito, e gostamos de fazer coisas diferentes, como eu disse, e fazer coisas diferentes passa por ter algo diferente daquilo que existe no mercado, ok? Aquilo que existe no mercado é perfis de 70mm com 5 câmeras e valores de 1.3, nós gostamos de fazer diferentes, temos 74mm, 6 câmeras, ok? Na primeira versão, na primeira série, ou seja, na série mais comercializada em Portugal, devido a renovações que normalmente 74mm entrem quase toda a renovação. Aqui a grande diferença é, nós temos um perfil de 74mm com espuma metida e com um sistema chamado STV, que é um vidro colado. está certificado a passo e falso para o clima em que nós estamos situados, ou seja, na Península Ibérica existem dois climas, ou seja, duas zonas climáticas, a quente onde nós estamos inseridos e a quente temperada, vimos ontem com o João, está bem? E nós temos as nossas séries todas, desde as 74 ou 82 e meio, e a Cubos, que é a nossa menina dos nossos olhos, certificadas para o nosso clima. Portanto, estão completamente à vontade a impedir os certificados que nós temos sobre os perfis, tá? Neste caso específico de 74mm, temos a tal espuma metida para fazer um isolamento, não necessitamos de meter reforço em ferro, isto é muito importante, mas desde e quando nós trabalhemos com o sistema de STV. Já vamos ver à frente o que é, assim por cima. Não se precisa de meter reforço numa folha, e isto é muito importante que se tenha noção, numa folha que possa estar entre os 80 e os 2 metros e 10 de altura. Se nós formos ver no edificado que está em Portugal, 90% das folhas que vão para uma janela estão dentro destes parâmetros, ok? Se formos para a Alemanha já não acontece isso, porque na Alemanha, por exemplo, as janelas são construídas com uma folha só e querem o maior espaço de envidraçado possível. Nesta série o certificado que nós temos é só para branco, perfil em branco. Faz-se em outras cores, faz-se em fólios, faz-se em acricolor, que é uma outra tecnologia que nós temos, mas a certificação é só para a série em branco, perfil em branco. No caso da 8000, ok? Vamos avançar. Temos a 82,5, a nossa S9000 e esta temos cerca de 4 aros para trabalhar com 6 folhas. Ou seja, cada cliente pode escolher a sua gama. Pode trabalhar com um produto completamente distinto do vizinho que está a trabalhar ao lado dele, ok? Pode fazer uma gama específica em que trabalha com um ar grande e uma folha pequena, ou uma folha grande e um ar mais normal, dito assim, em que pode trabalhar inclusive com uma tripla junta flexível ou uma tripla junta rígida, ok? E depois no workshop vamos falar um bocadinho mais sobre isto e quais são as principais diferenças e mais valias de umas e de outras, ok? Podemos colocar, tanto na 74 milímetros como na 82, uma cobertura de alumínio. Imaginemos que estamos a fazer uma renovação de um apartamento em que o condomínio diz que a janela tem que ter um acabamento zero em alumínio. Ok, eu não vou prejudicar a eficiência da minha casa, vou meter uma janela de PVC, mas vou meter o acabamento de alumínio normal, meto-lhe uma cobertura exterior. Isto é clipado na face exterior, tanto da folha como do aro, e fica à cor que vocês quiserem. Abrimos o leque, inclusive é do ral, das cores do lacado. A menina dos nossos olhos, como eu vos disse, é cubos, tem 100 milímetros de vista a toda a sua volta e em que todas as tecnologias estão empregues aqui. Isto é uma série de folha oculta, como vocês podem ver pelo desenho, ok? Vai ser completamente oculta e já estamos a falar de valores U's, F's, UF, portanto o valor do frame, do aro, da janela, de 0,88. Ok? Portanto, aqui chegaremos rapidamente a valores muito convidativos e muito fáceis de passo e falso e muita eficiência. Nas séries anteriores estamos a falar de valores de 1 e na série de 74 do 1,3, do valor do aro, está bem? Esta, como vos disse, tem espuma, como tínhamos visto na primeira série, e tem o STV colado também, está? Pode ser vista, inclusive, nos perfis centrais, batentes, inversores, com vistas de 100 também, está bem? E pode ser instalado de várias maneiras, completamente oculto, completamente à vista ou semi-oculto. Ok? Logicamente, num completamente oculto, nós temos que tratar do substrato por causa dos deságuas da água, por causa das saídas de água. Logicamente, também, aqui será feito na cara do aro e aqui terá que ser feito por outro sentido, normalmente por baixo. Mas isso, pois, como digo, nós vamos falar um bocadinho mais disso no curso. Temos as tradicionais janelas de correr, eu gosto de dizer que para mim não existiam, porque a nível de eficiência térmica é aquilo que nós sabemos, temos aqui os valores, não vale a pena estarmos a falar muito sobre isto, mas é um mercado, infelizmente, Portugal é um mercado que gasta muita janela de correr, muita janela de correr, ao contrário, por exemplo, de Espanha, não gasta tanto, mas temos que as ter. Temos as eleváveis, em que podemos trabalhar com folha fixa alta ou uma folha fixa mínima, também, para ter mais vista. E temos uma versão que ainda ontem falámos, que era, as janelas de correr normalmente não têm grande eficiência, têm valores UEFs muito altos. Nós apresentámos esta série, chama-se Múvio, em conjunto com a Roto desenvolvemos este perfil e este sistema. O que é que isto é? Não é mais do que uma janela de correr, que ao contrário das restantes janelas, não tem que se levantar, afastar e correr, não tem que trabalhar com uma borracha de vedante central, não. O sistema afasta 8 milímetros e, quando fecha, esmaga a borracha em 8 milímetros. Portanto, a eficiência da janela vai ser exatamente igual a uma janela de abrir. Estamos a falar de valores UEFs na casa de 1.4. Não é uma série que ainda está, já está a ser comercializada, mas estamos a tentar fazer mais esquemas de possibilidade de montagem e estamos a tentar baixar o valor de UEFs. Como vocês podem ver na imagem, ela vem para dentro e ao vir para dentro esmaga a borracha e faz a vedação. Ok? Eu vou passar à frente, porque estamos com o tempo contado. Não, senão o João mata-me. Senão o João mata-me. Nós fizemos, e nós temos um banco de ensaio próprio nas nossas instalações, fizemos o nosso ensaio e queremos que toda e qualquer série que nós temos mandamos ao IFT fazer certificação independente. Está bem? Não somos nós que as fazemos, não somos nós que dizemos que aquilo... Ah, não, isto faz isto. Não, não, não. Fazemos os nossos ensaios, chegámos à conclusão que aquilo é execuível, mandamos fazer fora e aí sim apresentamos. Temos todos estes testes, todas as certificações que sejam necessárias para a obra. Portanto, é só pedirem. O valor 1 que estávamos a falar desta série anda no 1.4. Portanto, recordem-se que há pouco vimos numa janela de correr 2.2, ok? Aqui estamos a falar de uma janela de correr que tem 1.4. Portanto, a eficiência é muito melhor. E nos blower doors, para o Márcio que me está aí a olhar... Nos blower doors... Pergunta, já escrevi. E isto funciona. Ô Márcio, isto nos blower doors funciona. Nós já fizemos, nós fizemos em Espanha com a Núria, com a Passi Pals, e funciona. Ok? Vamos ter uma eficiência bastante superior. É bom sinal, é bom sinal. Não, é fantástico. Gostamos de inovações. Aqui falamos em acabamentos. Temos um acabamento que ninguém tem e que até hoje ninguém quis copiar, porque o investimento que nós fizemos há 40 anos atrás foi enorme, que se chama Acricolor. É uma tinta acrílica que é posta em estado líquido na altura da extrusão do perfil e é metida em fusão com a barra. Portanto, isto não se vai descolar, não se vai despegar, não vai mudar de cor e automaticamente é reparável desde e quando não chega à base do perfil. Está bem? Tem 10 anos de garantia e nós há 40 anos que o comercializamos. Temos janelas montadas com isso. Neste evento... Pode, desculpa interromper, mas são 15 anos de garantia, certo? 10. 10. Acricolor, 10 anos. Ok. 10 anos. Atenção. Ok. Tal e qual como o Realwood, o fólio que nós estamos a trabalhar agora, que não é mais do que um fólio texturado e nos cores de madeira parece mesmo uma película de madeira. Ok? Portanto, é mais rugoso e é principalmente na cor mais escura, este o Robo Lamarante, parece um nogal mesmo em cor de madeira. Está bem? Outra tecnologia que temos é o vidro colado. Retiramos a goma. Olha o tempo. Já passaram as 10 minutos. Vou acabar, vou acabar. Ok, obrigado. Temos o sistema de STV que depois vamos fazer um... Inclusive, eu queria ver se quando estivermos fisicamente podemos fazer um teste para vocês verem, é um vidro colado que vai dar mais segurança ao vidro, menos afinações, ok? E mais tanquecidade ao ar e ao ruído. Está bem? Vai ter mais eficiência ao ruído também. A espuma que já vimos e dizer-vos, para terminar, que temos orgulho, já fizemos este curso e somos certificados, toda a equipa da Península Ibérica é certificada pela Passi Falso. Estes somos todos nós que estamos a trabalhar na Península Ibérica. Obrigado, João. Mais uma vez. Ok, obrigado a nós pela excelente apresentação. Obrigado. Também aprendi imenso e estou extremamente contente com as soluções. Vocês estão? Não, não, excelente. Questões que querem colocar? Aproveitem, é o Hugo. Temos aqui as pessoas da área de janelas. Vou só ajudar o Hugo e faço uma pergunta a vocês porque é que ele falou que tem janelas com perfis diferentes, que consegue o perfil diferente. Bom, alguém que responda? Ninguém sequer atravessar. É assim, nos países de Nórdica aplica-se as janelas antes de meter o Etics. Depois põe-se a fita e o Etics vai morder o ar da janela. Leva a uma compribanda onde o Etics se encosta e para ir fora. E é por isso que o perfil, inclusive a soleira, é figurativa. É sentada, depois está o Etics feito. Fica ali figurativa. Pode ser pisada, mas está figurativa. E basicamente eles têm, facilita imenso, facilita imenso essa parte do perfil ter mais um bocado ali para se poder passar a fita, o Etics se morder por cima. Porque a grande duque se perde basicamente quando se diz que tem uma janela com valor de 1.0 ou 0.8 ou 0.9, onde vai ser a grande perca é na ligação da parte opaca do Caxilho ou o Etics. E ali é que se pode estragar todo aquele valor que eles nisso têm um perfil que até é bom para essas coisas. Obrigado, Marcio.